Eu não gosto de elogios. Eu acho que a pessoa que está me elogiando está sendo falsa, fazendo só pra me agradar. O que fazer? Para com a baixaria, Janice. Que baixaria é essa? Eita, pode parar com a baixaria. Elogio faz parte, faz parte de um relacionamento. Pode ser que você tenha algum trauma lá obscuro do seu passado e que você não está identificando, mas para com a baixaria. Mesmo que seja difícil pra você, você vai olhar pra pessoa e vai dizer obrigada. Mesmo se ela foi falso, o veneno é dela, o problema é dela, é ela que se ferre. Mas você vai ser educada, simpática e treinar a dizer obrigada. Obrigada, obrigada. Eu confesso pra você que pra mim, X-Lena esquerda, não é fácil receber elogio. Eu gosto, mas não é fácil. Às vezes a pessoa fala assim, ontem mesmo eu estava num evento de uma aluna minha, maravilhosa, que ela fez o primeiro evento da vida dela. Ela veio fazer a mentoria comigo porque ela queria melhorar a sua oratória. Ela queria realizar o sonho de fazer um evento presencial. Foi maravilhoso, eu mostrei nos stories um pouquinho. Enfim, a live de quinta-feira agora eu quero fazer com ela pra te contar tudo como é que foi. Vamos ver se vai rolar quinta-feira, meio de 30. Põe aí na sua agenda. Enfim, eu estava com um vestido, não sei o que. E a Kizy, que trabalha comigo, que acabou de ler a pergunta aí, ela falou, nossa, Gi, que vestido bonito. Adivinha o que eu respondi? Eu respondi, ah, obrigada. E logo eu contei onde eu comprei. Você entendeu? Eu já contei a história, mas eu já fiquei feliz comigo mesmo. Que antes de contar a história, eu falei o quê? Obrigada. Porque antes eu já contava a história. Ai, sério? Nossa, comprei em tal lugar. Não foi isso que ela falou. Não perguntou onde eu comprei, não perguntou onde eu paguei. Quanto eu paguei, mas eu já contava isso. Você entende? Eu não aceitava elogio. Eu estou melhorando, igual você, ó. Estamos em processo de melhoria contínua. Então, diga obrigado. É só isso que você vai fazer, tá? E começa a refletir aí. Se tem alguma coisa a ver aí com o seu passado. Deixa o passado pra lá e foca no futuro que você quer construir. Entrando em ação hoje. Combinado? E aí E aí E aí